Socorro Frati. Boa tarde querido padre Antônio Furtado, Cezinha Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. Obrigado por sua audiência, por você querido internauta que nos acompanha também pelo YouTube. É bom estar com você, dá seu like, compartilha, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui com Santa Faustina nesse momento no programa Tempo de Viver com Kelvin Marques. Esse momento maravilhoso, conhecemos a vida de Santa Faustina e preparamos o nosso coração para recitarmos bem o texto da misericórdia. Na vida de Santa Faustina, os últimos comentários que ouvimos, feito pelas irmãs, foi contado pela irmã Felícia. Eram de algumas irmãs que diziam a respeito de irmã Faustina, tipo, rezavam demais. Ela rezava demais na capela, que era mimada, que tinha se preparado para ter uma vida de condessa, que elas não compreendiam esse tipo de perfeição. Irmã Faustina acabava sabendo dessas opiniões, mas as considerava humana e não se importava tanto. Podia sentir-se claramente que só estava preocupada em agradar a Jesus, disse com firmeza a irmã Felícia. Porém, a irmã Faustina às vezes se queixava com Jesus. Ela nos dá pistas sobre isso. Vejamos o que registra no diário, parágrafo 1527. Um verdadeiro desabafo para Jesus, mas está apenas relatando. Não se queixava aí diretamente. Abra seu diário, o diário de Santa Faustina, no parágrafo 1527. Já abriu? Vamos acompanhar. Uma certa irmã me persegue sem cessar, unicamente porque Deus convive tão estreitamente comigo. Ela acha que tudo o que se passa em mim é apenas pretensão. Quando lhe parece que cometa alguma falha, ela diz, tem-se revelações e cometem-se erros assim. Comentou isso também com as outras irmãs, mas sempre no sentido negativo, espalhando a meu respeito a opinião de que era uma excêntrica. Um dia fez-me muita pena pensar que uma mera gota da mente humana se atrevesse a esquadrinhar assim os dons de Deus. Após a Santa Comunhão, rezei para que Deus a iluminasse. No entanto, soube que se essa alma não mudar a sua disposição interior, não atingirá a perfeição. Sério, né meus queridos? Mas vamos assim imaginar como nós somos imperfeitos. Depois refletiremos sobre isso. Como somos nesse aspecto? Será que estamos também em risco? Numa outra ocasião, anotou que desde que tinha entrado no convento, era criticada por um só motivo. Acredite, porque era uma pessoa que buscava a santidade. Isso está no parágrafo 1571. Vejamos como deixa isso registrado. Percebi que desde o meu ingresso no convento, me fazia uma acusação. Isto é, que sou santa. Mas isso me era dito sempre com ironia. No começo, isso me doía muito. Mas quando me elevei mais alto, não prestava atenção a isso. Em determinada ocasião, porém, por motivo da minha santidade, foi atingida uma certa pessoa. Então fiquei muito sentida que, por minha causa, outras pessoas pudessem ter algum dissabor. Comecei a me queixar, nosso senhor, porque assim acontece. E o senhor me respondeu, estás triste com isso? Pois é uma santa. Em breve, eu mesmo manifestarei isso em ti. E pronunciarão a mesma palavra santa, mas agora com amor. Vamos ficar por aqui nesse parágrafo. Vamos refletir sobre isso, sobre a maturidade espiritual e humana. Sim, pois aí nesses dois aspectos, a irmã Faustina já entendia o que se passava. Por exemplo, as ironias, os sentidos negativos das palavras, as perseguições, ela já não considerava, permanecia de pé, não acolhia aquelas tentações. Com certeza, quem fazia isso, ficava buscando sem cessar, queria ver sua queda. Mas isso é amadurecimento humano. Aprendeu a silenciar, a ser humilde, a falar com discernimento, prudência, a exortar nas horas certas. Crescia nas virtudes, isso amadurecendo espiritualmente. E, queridos, é o próprio Jesus, como ouvimos nas suas palavras, que derrama a graça e faz mudar a situação. Transforma os corações. Quem antes a chamava de santa com ironia, passa a chamar com verdade e amor. Vamos pedir ao Espírito Santo essas virtudes, aceitar as humilhações, silenciar, confiar e, sem perder tempo, lutar para sermos santos a cada dia. Crescendo mais, fugindo do pecado, das tentações, das emboscadas do demônio, com a intercessão de Nossa Senhora de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.